E aí meus caros... Epa, quase que eu... E aí meus caros, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui hoje pra ensinar mais uma magiquinha muito da hora pra vocês, tá? Uma magiquinha bem legal, assim, e é o seguinte já tem vários vídeos de revelação dela no YouTube é uma mágica assim, antiga tipo, é a mágica que a gente considera a mágica maiada, tá ligado? Tipo, todo mundo já sabe mas, eu vou dar uma dica pra vocês, pra tornar essa mágica melhor, pra ela causar um impacto muito melhor se você não é inscrito no canal ainda desce aí embaixo, clique no botãozinho de inscrever-se, tá? inscreva-se no canal, torne-se inscrito pra não perder os próximos vídeos beleza? Pra você ficar por dentro de tudo se você é foda, já deixa aquele like maroto, deixa aí o seu gostei embaixo, que é muito importante e mais importante ainda, deixa o seu comentário sério gente, vocês não tem noção do quanto o comentário é importante então, comenta aí, dê o seu opinão sobre o vídeo sobre o canal, o que você tá achando ideias, enfim sério, é muito importante então, comenta, beleza? então, sem mais delongas, vamos lá bom, pra essa mágica, eu vou precisar aqui um baralho normal vou dar aqui alguns cortes ok? bom, pra essa mágica, eu vou precisar aqui se perdoeiro escolha uma carta supondo que ele escolha esta carta aqui ok? favorizem bastante, porque esta vai ser a carta de vocês certo? bom, pra perder essa carta de vocês aqui, eu vou fazer o mesmo seguinte eu vou colocar ela aqui, tá? eu vou jogar o baralho por cima aqui dar alguns cortes aqui pra perder bem muito bem a sua carta aqui no baralho bom, a carta perdida aqui no baralho ela pode estar em qualquer lugar ok? em qualquer lugar aqui no baralho mas assim ela tá perdida aqui eu não sei onde é que ela tá pra encontrar ela eu vou fazer mais ou menos assim presta bem atenção no meio de destacá-la do baralho olha 1, 2, 3 olha só aqui eu já tenho apenas uma única carta virada que é exatamente a sua cara não não é você tem certeza que não é a sua carta ok vamos lá bom, já que não é a gente precisa consertar essa mágica né mas, enfim pra consertar vamos considerar aqui uma coisa assim que nada acontece por acaso né considerar por esse lado de que, por exemplo eu tentei fazer com a sua carta com que a sua carta aparecesse destacada no baralho virada e apareceu esse 5 tá, vamos considerar esse 5 aqui por exemplo 5 ok pode ser um sinal vamos experimentar contar aqui ó 5 5 cartas depois do depois do 5 que o 5 tava aqui vamos contar 5 cartas depois dele então olha só 1 2 3 4 5 exatamente a sua carta e para a surpresa dentre eu contei 5 cartas e essas outras cartas 4 cartas que sobraram foram exatamente os 4 ases do baralho e aí o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti